Abastecimento, eu sou a gasolina, não tive nenhum problema, hoje a gasolina no Brasil tem bastante alta, 27%, isso interfere diretamente no consumo e no funcionamento, então você me pegou muito fácil, em nenhum momento tem qualquer tipo de carro, diferentes pontos que nós abastecimos os poços, sem problema, só a gasolina comum. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho